Esse vídeo não é de cunho político, não há intenção nenhuma de divulgar, promover ou fazer campanha para nenhum candidato. Durante a gravação, brincadeiras, piadas e ironias foram feitas, porém, sem o intuito de diminuir um candidato a favor do outro. Ainda hoje, às 19h, vídeo do inventário do Lula, no mesmo estilo desse vídeo que você assistirá agora. Nesse momento tenso, de muita rivalidade e divergência, esse vídeo é para você, independente do lado que você defenda, que você possa se divertir, relaxar e tirar um pouco da pressão que esse momento nos impõe. Inventário do Bolsonaro no CSGO Como que o Jair Messias montaria o seu inventário? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês, esse vídeo aqui tá legal. E ó galera, só para deixar bem claro, repito, já disse no começo do vídeo, eu repito aqui. O único intuito desse vídeo é tirar uma risada de vocês, então relaxa mano, calma. Vou fazer muita brincadeira nesse vídeo, vou zoar bastante, mas é um vídeo legal também, porque eu vou mostrar várias skins legais, algumas que talvez você nem conheça, mas não leva a sério esse vídeo. Às 19h vai ter um vídeo igual, com o mesmo tipo de zoeira, com o mesmo tipo de brincadeira, porém, falando sobre o inventário do Molusco. Então eu só peço uma coisa, não misturem as coisas, e se eu conseguir tirar uma risada sua nesse vídeo, se inscreva no canal, por favor, eu tenho o sonho de ganhar essa plaquinha aqui ó, de 1 milhão, estou com 766 mil, então falta pouco, se inscreva aí no canal, faça parte da família só um clique, esse clique faz toda a diferença para mim. Pleno 2022, e as pessoas ainda não sabem que o CSGO.net é o site mais confiável de abertura de caixas do mundo, o site com as melhores probabilidades do mercado, e esse mês, utilize o cupom PLENO, P-L-E-N-O, para ganhar 40% de bônus. Se você utilizar o cupom PLENO até o dia 5, você ainda pode participar do sorteio do mês passado, de uma WP Medusa, uma Bayoneta Lore, uma Butterfly, uma Doppler, além de duas flips Doppler, CSGO.net, cupom PLENO, link do site e do formulário na descrição. Insane.gg, o melhor site para você dar um upgrade em suas skins e multiplicar o valor do seu inventário. No primeiro depósito, utilize o cupom CACHO1337 e ganhe 100% de bônus, ou seja, dobra o que você depositar. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Insane.gg, acesse agora. Inventário do Bolsonaro, do CSGO. Quem não lembra quando o Bolsonaro ligou para o Fallen, mano? Isso foi inesperado. Fala, presidente, tudo bem? Só para deixar claro que aquela ligação foi em 2018, assim que o Bolsonaro foi eleito. O Fallen nunca declarou apoio ao Bolsonaro, né? Se ele apoia também, não me importa. Mas só para deixar claro para ninguém achar que os caras são amigos, né? O Fallen, enfim, declarou apoio. Mas vamos lá. Para mostrar o inventário do Bolsonaro aqui, vamos sair do Bombe A, porque é a dia 10. Vamos lá para o Bombe B. E a luva do Bolsonaro é uma Moto Gloves Transport, né? Eu escolhi essa luva por dois motivos. Primeiro, que ela é amarela, faz parte aí das cores da bandeira do Brasil. E é uma Moto Gloves, né? O Bolsonaro adora uma motossiata. Acelera, acelera bem, acelera. E para combinar com essa luva, nada mais, nada menos que uma M9 Gamma Doppler Emerald. Uma faquinha aí de 9 mil dólares. Então, o kit de faca e luva do Bolsonaro é esse daqui, com as cores verde e amarela, né? Que ele tanto gosta. Então, vamos fazer o inventário dele com base nisso, mas eu preparei algumas skins diferentes. A AK do Bolsonaro... Mas é que eu ainda acredito, né? Não, brincadeira. Essa skin não existe. Ah, vá, é mesmo? A skin do Bolsonaro é uma Gold Arasbic. Amarelinha também, né? Muito bacana. E aí, vocês devem estar me perguntando um pouco, cachorro. Tem a faca verde, tem a luva amarela, tem a AK amarela. Tá faltando uma cor, né? Uma cor aí que é da bandeira do Brasil. Eu sei. Estamos falando da cor azul. E eu preparei aqui, para o Bolsonaro, a Glock Fissura Azul, né? E essa Glock é legal porque ela tem algumas rachaduras. E o Bolsonaro gosta muito, né? De uma rachadinha. Rachador? O que é? É um cara que vai... Essa Glock aqui combina demais com o inventário do Bolsonaro. Mostrei a AK, né? Mas vamos para o lado CT, mostrar a M4A4. Até porque o Bolsonaro não gosta muito de jogar do lado Terra. Ele gosta mais de jogar do lado CT. E para o lado CT, né? Para a M4A4. O Bolsonaro está me ligando. Putz, é real. Foi mal, presida. Foi mal. Não, não. Fica tranquilo. Vou mudar de mapa aqui. Foi mal. Foi mal. Valeu. Tamo junto. É, vamos ter que mudar de mapa, gás. Esse cara não gostou muito desse mapa, não. Vamos aqui para o mapa da Dust. Mostrar que eu preparei o lado CT para o Bolsonaro, tá ligado? Vou jogar aqui no meio porque ele gosta meio que, né? De jogar aqui no centrão. Nada mais justo que uma M4A4 amarela aqui. Para combinar com a luva amarela, né? A faquinha verde, enfim. M4A4 não tem muita opção, mas... Caso o Bolsonaro, né? Queira jogar com a M4A4 de biquinho. Aí ele tem mais opções. Aí ele pode optar por uma M4A1S fósforo azul. Não, uma M4A1S azul. Que azul faz parte da bandeira. E aí, para abrasileirar ainda mais essa M4A1S, ele pode colocar aqui quatro adesivos coroa brilhante. Também fica bem bacana. Inclusive, essa skin é muito louca. Sem piadinha agora. Essa skin é zica, mano. Não sei se alguém já fez. Lindo. Nossa, ficou bem legal. E a USP do Bolsonaro é a USP Overgrowth, né? É uma USP bem militar. O Bolsonaro não pode se esquecer de suas raízes. Toma! 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 Tem bastante amarelo, tem bastante verde. Combina demais aqui com o inventário dele. Há outras skins também, né? Vocês devem estar achando que eu esqueci da skin de Alpe. E é óbvio que não. Alpe do Bolsonaro nada mais é do que Alpe Brum, né? E, pô, vocês podem não estar entendendo, mas é muito nítido, né? Não tem verde, não tem amarelo, não tem azul. É uma Alpe Laranja. E todo mundo sabe que o Bolsonaro gosta de uns laranjas. Então essa Alpe aqui combina perfeitamente com o inventário dele. E podemos colocar aqui no Scope, né? Esse adesivo, que é o adesivo Dust Futebol Clube, que faz referência à bolinha de futebol que tem aqui no mapa da Dust, né? E sabemos que o Brasil é o país do futebol. Ô, filha! Você acha que eu vou ter tempo pra você? Único tempo que eu tenho de bola, caralho! Rapaziada, eu esqueci. Tem uma outra faca aqui que combinaria perfeitamente com o inventário do Bolsonaro. Uma faca que representa muitos de seus funcionários de gabinete, né? Na época de deputado, que é essa faca aqui, ó. É a faca fantasma. E o Bolsonaro também tem o seu agente no CSGO, né? Não é esse agente que tá aqui na tela, esse aqui é o Toguro. O agente do Bolsonaro tá escondido aqui, ó. Vamos abrir. Você já mostrei o agente do Lula também, né? É o spoiler do vídeo das 19. Esse é o agente do Bolsonaro, o primeiro tenente do primeiro batalhão brasileiro. É com a bandeira do Brasil ali e o do Lula aqui, ó. Carinha dele. Há vários sentidos. Outras skins que o Bolsonaro teria no seu inventário. Mac 10, barra de ouro, né? É toda amarela e é uma barra de ouro. No Brasil aqui temos muito ouro. Essa MP9 aqui, verdinha também. Pô, sensacional. Com quatro cobras, né? Cada uma aí representando um dos seus filhos. Tem essa outra aqui, bulldozer, amarelinha, né? Não preciso falar mais nada. Tem essa famas também. Enfim. Esse é o inventário do Bolsonaro. Só lembrando, tá, guys? Esse vídeo aqui tem um único intuito. Tirar uma risada de vocês, independente do seu lado, é um vídeo irônico. É um vídeo pra brincar, pra zoar e ao mesmo tempo criar um conteúdo. Às 19 horas, um vídeo exatamente como esse. Com várias brincadeiras, com várias referências, com várias cutucadas. Falando sobre o inventário do Lula. E se você gostou desse vídeo, se você deu uma risada, eu peço que você se inscreva no canal. Eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos. Tenho o sonho de ganhar aquela plaquinha. Falta pouco. No momento eu tenho 766 mil. Então, por favor, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Me ajude a realizar esse sonho. E é isso aí, mano. Eu e ovo ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Eu acho que é um 3, 3, 7. Fá, não. Meu coração com 22 está ocupado. Esse ano eu não dou bola pra ninguém. É 22, é o capitão, é o mis considerado. O Pogon já decidiu, o Pogon já decidiu. É do primeiro pulso a vitória do Brasil. O Pogon já decidiu, o Pogon já decidiu. É o mito, é o capitão, é o mais querido.